Tem 45 anos que eu moro aqui. Não, meu esposo estava aqui e eu estava lá. Eu tinha seis filhos quando eu estava lá. Daí ele estava aqui, daí eu vim sozinha. Eu vim de pau de arara. Naquele tempo não tinha ônibus não, vim era de caminhão. Eu fiquei uma semana de lá, do Piauí para aqui, com os meninos, tudo pequeno. O maior tinha sete anos. Eu vim com um pequenininho assim, de braço, só tinha um mês. Quando eu estava no Piauí, eu não sabia ali, porque lá não tinha escola, eu nunca estudei. Daí eu cheguei aqui, meu esposo disse que ia me botar no colégio. Daí eu disse, não, não vou não, que eu não vou deixar meus filhos só. E não fui estudar. Daí eu não sabia de jeito nenhum. Daí eu vim para aqui, tem três anos que eu estudo aqui. Eu casei lá, eu casei, eu tinha 15 anos. E lá eu trabalhava na roça, apanhando feijão, rapando mandioca, lá em cima da serra. Não, lá não tinha aula não, era na roça que eu morava. Não tinha escola lá não. Eu nem sabia aqui dessa casa, uma colega minha aí que me trouxe aqui. Daí eu entrei aqui, daí eu estava aqui, daí elas começaram dizendo que ia ter aula. Daí eu disse, ah, eu quero estudar, porque eu não sei. E aí eu não sabia ler de jeito nenhum. E também, depois que eu entrei aqui também, eu não sabia. Daí que as irmãs falaram para mim, mas eu ia na Zelândia, no Crais, pegar o papel, viajar de graça. Daí eu peguei o papel lá e fui no Piauí também. Eu estudo, faço forxé e estou fazendo agora curso de computação. Ah, da informática. É, da informática. Eu venho para aqui de manhã e de tarde, de segunda a sexta. Eu fico só aqui, eu só tenho um filho que mora comigo. Daí ele trabalha, só chega em casa de noite. Uma tarefa que eu fazia em casa, ele me ajuda. Daí fica me ensinando como é que fala. Tem umas que tem, mas outras começaram, daí fizeram, foi desistir, não vem mais. Eu não falo, não. Nessa outra semana passada, eu falo, tem dois dias, porque eu estava doente. Daí fui para o hospital. Mas eu não falo de jeito nenhum. Eu falo para as outras pessoas, que eu não sabia ler, e agora já sei. E chamo o povo para vir, mas não tem vindo. Tem umas mesmas lá na minha rua, que moram lá e não sabem ler. E eu chamo, não quer vir. Eu falo para meus filhos, quando eu estou fazendo uma coisa, eu mostro para eles. Daí eu fico falando para eles. Falou, minha mãe é sabida. Pai, Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O connosco de cada dia nos dá hoje. Perdoarmos nossas ofensas, assim como nós perdoarmos. O connosco de cada dia nos dá hoje. O connosco de cada dia nos dá hoje. O connosco de cada dia nos dá hoje. É a vida, né? A gente já esperava fazer uma formatura dessa? Esperava. É. Tem três anos que ela escolheu usar, né? E é uma noite nova! Nós estamos reclamando a primeira jornada de educação de educação. Vixe, eu só fico falando que eu queria estudar, mudeu aprender, mudeu ser uma advogada, mudeu ajudar os pobres. Quando chega assim, um assim, falando que não tinha dinheiro, daí eu falava, pode trazer que eu faço de graça. Eu queria ser uma advogada.